Nós recebemos aqui no nosso espaço na Agrobrasília, José do Nascimento Ribeiro, presidente da SATIS. E o assunto é nutrição vegetal. O que o produtor vem demandando nessa área? Como é que está esse cenário hoje? A demanda do segmento de nutrição vegetal no país vem crescendo ano após ano. E a profissionalização das empresas também, seguindo o mesmo ritmo. O que a gente pode destacar de produtos para essa área? O que tem de novidade? Olha, novidade hoje nós temos a SATIS em especial, nós temos o UMICBOR, que é um boro poliol. Temos o STURD, que é uma fonte de fósforo prontamente assimilável. É um íon fosfato, um produto que já está bem disponível no mercado já há bastante tempo, bem capilarizado, que é o FULAND. Que é o fosfonato de cobre. Enfim, toda demanda de macro e micronutrientes hoje se faz bem necessário. Sempre fez e hoje mais do que nunca se faz necessário na agricultura. O que o produtor deve levar em consideração na hora que ele vai escolher um produto? A idoneidade da empresa fornecedora. Porque mesmo que seja um commodity, ele tem que ser tratado com todo o respeito e todo o profissionalismo possível. O que não pode, o produtor, eu sempre prego o seguinte, ele faz muito investimento na propriedade, com máquinas, com terra, pivô. E na hora, às vezes, de escolher uma empresa parceira, ele não tem os critérios que deveria de ter. E critérios esses que vai trazer para ele resultado positivo ou negativo. E ele tem que ser, ele tem que utilizar laboratório, ele tem que saber o que, de fato, ele tem que ser mais exigente. Ele não pode aceitar simplesmente palavras ao vento. Isso aí não. Hoje o mercado não tem espaço para isso mais. Agora, uma boa utilização, a utilização correta de produtos, o benefício que ele vai levar para dentro da propriedade dele é muito grande. Que benefícios são esses? O que a gente pode citar? Há vários, né? Principalmente o objetivo principal dele, que é a produtividade. Que é a produtividade. Porque são itens que complementam, né? Tem que começar um bom preparo de solo, uma boa semente, uma boa adubação de base, um cuidado fitossanitário muito bem feito e a nutrição. E a nutrição foliar, né? Bem feita também. É o conjunto que determina o resultado final. Qualquer uma dessas etapas que não forem respeitadas e feitas de forma bem profissional, condena todo o esforço.